Aí ó, Daniel Vanderlei, Caço Alves, Gutenberg Mellon, aqui diretamente do CT do professor Gutenberg, fazer uma posição de defesa, chave, panturrilha aqui ó, César está na lei, aguarda, entrou aqui passando para minhas costas, vai pegar minha panturrilha, aulamento tradicional aqui ó, já vou buscando o braço dele aqui ó, essa perna vai travar a cabeça, aí eu puxo o braço ó, isso aqui é muito importante, tem que manter a perna dele para baixo aqui, agora se ele esticar a perna, estica a perna tirando, aí eu desco o barbie logo aqui ó, mostra a galera aí da GM, essa é o professor Gutenberg, ouça, ouça.